Tchê 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 Daqui eu vou supor DJ Suneca na explicação Tô aqui pra introduzir bons niggas do elenco Tchê, essas niggas nunca tiveram preparados pra isso Let's go! Bangin all over the streets, invadimos todos os Crips Na boca das costas dos reiras até uma foto nossa virou hit Billy Jim, Billy Jim, Christian Dior de ouro Eu sou o pior e mostro que sou mais crente apenas com uma linha Repertório Engravido o flow se faço os partos A alma não vendo não faço pacto Se faço ligar a flor de raiz pra te ensinar a organizar o seu próprio rapto Lembra o camalhão aqui parte a pata, sou relâmpago não racho vai que o parto A tua dama confirma que eu sou gajo que pega mais rabos que um gajo que aplica já Até o circuito fico curto, gajo bonito com flor bruto Todo mundo sabe que vocês não cantam nada, música do Nanute Até no cubico dos Tunesa eu sou o dono da boca, cê sabe? E os manreiras até agora não sabem como é que eu canto Melhor elenco, lusofonia, os tifudidos, os reis das lias Melhor elenco, lusofonia Melhor elenco, lusofonia, os tifudidos, os reis das lias Melhor elenco, lusofonia E a voar, mais que jornal Nem o presagio é teu azar, obesos não entram no Ferrari Tipo sozinho na pára, eu tenho pai, estou em divanas quieto no Ferrari Cimei, teronundi, culo tipo, sido o kipa, hulu yoto, tipo zembu, lululumbi, coi a soba Entro no aquário sangra-touro versus com peso do globo E ninguém me vê, é tipo o pescoço de um gordo E feito um caníbal faminto, pra matar a fome Uma caixa tão serena, sem William no sobrenome Melhor elenco, lusofonia Os tifudidos, os reis das lias Melhor elenco, lusofonia Os tifudidos, os reis das lias É ma boqui das costas Não boi cá que abuse esse boi cá e sai ileso Camila John, Wicked, mata todos não importa o peso Muitos me acusam de ser o culpado por rappers que mandam duplos esforçados Mas olhando bem isso também nem da minha tonta, o Ibanda errado Imagina a sensação da força por ter, sensação nas cordas vocai Sensação poder cometer, sensação ninguém se respeita Como usa a voz, é de respeitar como usa a voz Muda-me escutar, tão no viva a voz, um elenco tá no nível longe Tempo sem me apertar do relógio, no puto se ajusta Sou genial a toda hora, monotonia que assusta Vi com a minha pretalhada, uffs, adjetivo racista Mamãe, minha pretalhada, capim, não é machista Melhor elenco, lusofonia Os tifudidos, os reis das linhas Melhor elenco, lusofonia Os tifudidos, os reis das linhas A gente vai me dar a volta Nema boquita, eskor só Mabokita, mabokita, nema boquita eskor só Mabokita, mabokita, nema boquitar eskor só Os suspeitos de costume têm dúvidas, faça zoom Há héteros no balé, mas eu nunca vi nenhum Turma da bagunça vai levar isso a bom porto É hora de bater em torto, tipo um canhoto Tudo para quando eu chego, tenho clones como Bebo Africano, mas sou grego, bitches vão sentar no prego Gigantes, não vejam jantes, sou Yeba, vou mas avanto Vou vos matar a carinho, tipo são minhas amantes Leia mais, invista no teu discurso O teu currículo é muito vago, até os rios têm curso Eu escrevo supa, dupa, fane como zuca Deixa de ser moleque, assuma irresponsável e culpa Ouvi que conta as noites e a câmera um dias Enquanto eu chillo com gajos mais boas do que a noite e dia Cafóias entram, eu saio, diferente da Sony e da Apple Cangam no mic, eu vai Tá bom assim eu aumento o volume 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 Só riscar pra pitescar, depois riscar no TPA Meu volume é crazy, nem dá pra ajustar TPA Passos de giganta nós dizem STPA Ex-special, eterno, nunca Ex-special Serial No genocídio verbal minha boca killa Há mais rappers pra matar nigga, bota a fila Ex-foda, peça pouca pila O teu grupo não me atesta, nem com a pouca pila Entrando de letra só primeiro, acerto Sou mesmo distante quando me aproximo, aperto Eu tô quente, como o Zang, bota o teu grupo Eu sou o Rambo Quer comparar, teu hit com fuba Chama nigga, qual é o mambo? Ah Pra complicar vosso sistema, tipo refú Isso já tinha acontecido, é déjà vu Os direitos do alinhamento se avisar, tipo repú Eu sou real, mas tô em Barcelona, Zé Du Tá bom assim, eu aumento o volume Não existem rappers ao nível da minha tropa Elenco de luxo é batata quente Se eu bater na rocha será com tanta força Que ela vai ter que sair da frente Vocês mandam linhas, mas nós não sentimos Não rivalizamos, nós nos parimos Nos compararem a esses grupos É como comparar malária com coronavírus Aqueceu, aqueceu, fenômeno neo Não me inspire em ninguém, gosto de respirar sozinho Conto toda a concorrência, só com os dedos de uma mão Se fruta podre cai sozinha, és um banana ou mamão Falha um plano A, plano B, plano C, abecedário declara óbito Uso o plano A duas vezes, como se fosse dos alcoólicos anónimos Não precisei roubar o pão de ninguém, até os melhores também é esse nome Que é só fanatismo, compadre o porte físico, fé quem que tá pra safão Vocês contra nós, meu irmão, meu irmão Querem colher, a mim não, a mim não Quando eu lançar barras leves, será pra facilitar a vossa compreensão Quem vai me detener é vocês Aumenta o IVA no cachê É só do tipo que prefere tomar veneno só pra não sair a perder Tá bom assim, aumenta o volume 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 Cê não tem peito, a malta é top Contra mim, você cai cai Pra ficar na lama, juro, o meu primeiro nome teria de ser Dalai Ai, Abdel, eu sou um, mas o Pipo é V8, VX, serei Toyota Os tais faves que te gabais são esses Não é suficientes pra encher uma moto Guarda, 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 guarda a taz no meu modo Preparo o campozinho comendo o flow Da forma com a gajo rema, rema Tipo nunca ouvi falar de barco com motoros Niggas me vêm bato na madeira É para reforçar, batem também nos açores Porque o meu rap coça-coça Bem podia ser charada-maria das dores Totaco, attaco com a Mercedes É tanta classe nas minhas linhas Criei gue de putos rappers como filhos Os gajos vieram em escadinha Entro no som Mato e base E o pipa me acuse da gi de má fé Se vem de asar Em HD Num segue minha onda É alta maré Fui! A boa estilo é um mentufuru Tá bom assim, eu aumento o volume Tá bom assim, eu aumento o volume Tá bom assim, eu aumento o volume Não desarrumo esse dúvida e vá perguntar nas camareiras dos hotéis Acho engraçado ouvir que sou bolo fofo, porque quem diz isso são pastês Mesmo não sendo chato, quando o assunto é linha e vou atrás dos niggas até ser um fato Da saúde eu trato, mesmo sem combinar, seja gueto se eu mato Toma caro people, tá tudo na cicatriz Mani bondos nesse rap, pra mostrar o país Amante do que eu faço, nunca é sempre atual É tanto delivery, que a tua cuca já me olha mal Tua cuspida, olhos fechados, tipo alguém que viu fezes No rap eu sou pai vosso, nem que o people não reze Me disseram da boca, caga pro elenco E eu disse não é bonito, por os bradas achei a cocô Tá bom assim, eu aumento o volume De cabinho dentro do nosso Alcoo neném é tudo nosso Marauleste é tudo nosso De cabinho dentro do nosso Alcoo neném é tudo nosso Marauleste é tudo nosso Não é segredo que isso é tudo nosso Aconselho a não virem meter o bedelho Nós é que fazemos falta no game E eles é que levam cartão vermelho Ainda mais gritam quando nós entramos E eu nem tô a falar de entradas no show Aqui já não há nada pra vós, nem mesmo eu Então façam como os Edu, halo? Então, quem fala o quê? Vai fazer o quê? Nós é que mandamos na zona Enquanto vocês pedem favores na empregada Não estamos a dar ordem na dona Nosso foco é marca-golo E eles que discutam ser do Pelé ou Maradona Mesmo sem escada nem elevadores Nós conseguimos subir a tona Se o caso é micha, tô lá Vão ter que me encontrar à frente Temperatura de mulher Disseram que o meu flow é quente Pia margata tipo oração Vão precisar de muitas correntes E se até agora não acreditas nos meus frutos É porque você só se mente Nós controlamos os movies É tudo nosso até quando eu tô na minha Aqui nada nos passa do ar Porque isso não é colherinha Mesmo sem espirrarem Nós já sabemos quem é grega e quem é santinha Tudo tá controlado Tipo uma fronteira Então não tentem pisar na linha Porque De cabina é tudo nosso Alcunen é tudo nosso Mar ao leste é tudo nosso É tudo nosso É tudo nosso É tudo nosso São tantas linhas de uma só pessoa Que os meus reiras já dizem que eu escrevo em grupo Tanto, tanto flow de uma só pessoa Que mesmo sozinho parece um grupo Tua cara feia ainda trancas mais Vais perguntar quem é que são esses moços Nós somos o elenco Doutorados em ficar com os amores da vida dos outros Eu vendo os meus conselhos Mas estarei de porta Frendo as vossas vagas Com os mãos botão a solto Nós confiscamos tudo A GT Rebentamos todos TNT Dizem que são mais fodidos daqui Só se forem LGBT Enquanto os meus reiras andam à procura de alguém melhor do que eu Eu não me maço Fico confortável no mússulo a receber caponês Na cabeça de baixo A ignorar mensagens das vossas mingas Só me pergunto Faço ou não faço Dizem que vocês com preservativo são definição De gato no saco De capim é tudo nosso Alcunen é tudo nosso Marauleste é tudo nosso 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 Toque de caixa Bandido tipo as caixa baixa Por isso eu lhes pico dedo e dedos Tipo no multicaixa Trabalhando sem bué de paragens Tipo no basquete Temos chances astronômicas De fazer o cumbu da Opepe Confrontar o bando é um erro rígido Esse embebedado no próprio mijo Nós somos a Leilei Tomamos a boca sem fair play Dizem loucos os reis Reis é o local que tu eu na Leilei Fui informado pelo papado Que criaram o cafoiado É como tieto e como anel Nada será furtado Tudo nosso tipo o marimbondo Queridos com o mega do dondo Consumidos na bola quem bombou E faz tropa tem milongo De cabinda é tudo nosso Alcunen é tudo nosso Marauleste é tudo nosso É tudo nosso É tudo nosso É tudo nosso Foram quatro prêmios com uma mixtape Seis prêmios com uma EP Posto de transformação que te faz velhulas PT Sempre DP Isso depende de mim pra ficar mais frenético Sempre Eclê Não é clênio, clésio, porra Tá falando eclético Tive um período parado Mistração de grávida Mas toca pra investir Sou verdadeiro com carisma Vocês são falsos Mistração de travesti Pra além do skill aqui cabinda Espaço pra métrica linda Sempre aconseltado e povo angolano Prazer Metre cabinda Eu trago matemática Com ciência nas temática Puxo menos Mas tem masticar Não entendo É fama Tem mais explicar É que a minha patrulha Apanha a pata do grupo teu Tu sabes que Se o meu Dropo Conteu Com o meu Fudeu Tem cabinda é tudo nosso Alcunen é tudo nosso Marauleste é tudo nosso 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 Isto, oeste Norte, o sul É tudo nosso Ok É tudo nosso Presença cara Dou a cara Faço meu papel E não falo de panfletos Deixo teu mundo de patas Foar ao ponto de pensar Que o chão é o teto Não tenho mestrado Nem cintura ao nebre Uma zona de base Ou me chamam de mestre Pelo comum todos os anos A mesma corrida na rua Não é só um silvestre Vês contra mim E te mostro Demonstro Que não é só família Que educa Te põe a velula Filma Temer E tantos outros presidentes brazucas Niga diz que tá na frente Na frente de quê? Tá a estar na frente Quanta nuca Não brinca teu maluco Mano aqui vais dançar Mais do que os pintinhos Pelucas Se que sabe se chama birita Mas é tudo nosso Que nem habilita Tô bem morrado Passa as toalhitas Levo Queime nas costas As cavalitas Melhorei condições Pra esses putos todos Virem pra esse mundo Pré-natal Pânico que crio Podia ser uma petrolífera Porque é total De cabida é tudo nosso Alcunen é tudo nosso Marauleste é tudo nosso De cabida é tudo nosso Alcunen é tudo nosso Marauleste 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 é tudo nosso